olá pessoal seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal eita pessoal pessoal estou fazendo esse pequeno vídeo aí apresentar pra vocês a minha Hilux que eu comprei graças a vocês comprei uma Hilux aí eu vou já já vou mostrar para você você fica no vídeo aí curte e comenta para todos ver a minha Hilux é só aqui uma bonitinha tipo uma chacrasinha então a Hilux é uma surpresa né eu queria compartilhar para todos vocês mostrando a minha caatinga aqui do nosso sertão como é tá bem muito chique isso aqui é um pé de favela esse daqui é um pé de favela um e eu tô gravando esse vídeo hoje e para mostrar para vocês né minha Hilux que eu comprei tem uma Hilux 2000 e essa daqui é 2023 surpresinha para você aí a menina já tá ali morrendo de rir eita não é tudo rir não da minha Hilux não a hora mais é essa tá rir tá rir tá rir da minha Hilux aí minha Hilux tô carregando água pessoal carregando uma aguazinha e tal aí ó aqui é a Hilux 2023 aqui é a Hilux 2023 eu mostro para vocês aí aqui é zero e ainda mais tem um cafezinho aqui ó